Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. E eu vou agora resolver os exercícios da terceira lista da unidade de teoria cinética dos gases. Agora com relação ao conteúdo teoria das colisões. Começando com o exercício 19.20, no qual nós vamos usar as condições do exemplo 19.6, aliás, do exercício 19.6 da lista, primeira lista de exercícios, para determinar qual o percurso livre-médio das moléculas de hidrogênio no espaço interestelar. Então, a equação é esta, equação por percurso livre-médio, KBT por Pπd². Temos aqui o valor para a constante de Boltzmann, com bastante algarismos significativos. A temperatura do problema, 2,7 Kelvin. A pressão também calculada lá no problema, em Pascal. e o diâmetro das moléculas em metros. Um angstrom é 10⁻¹⁰ metros. Substituindo os valores na equação, nós ficamos com o valor numérico de 2,62977 vezes 10⁰². Qual a unidade? Então, eu coleto as unidades do problema, reescrevo aqui em vermelho. E, Kelvin com Kelvin na menos 1, eles se cancelam. Ficamos apenas com Joule, que eu reescrevo como Newton vezes metro. E Pascal vezes metro ao quadrado no denominador. Pascal, eu reescrevo como Newton por metro ao quadrado. Newton no numerador e Newton no denominador se cancelam. Metro na menos 2 vai para o numerador, que multiplica pelo... Aliás, que cancela com o metro ao quadrado do denominador, ficando apenas o metro do numerador. Então, a unidade é 2,62977 vezes 10⁰² metros. Eu tomei a liberdade de calcular essa distância em metro em anos-luz. E aí eu encontrei aqui como 8.766 segundos-luz. É a distância percorrida pelo hidrogênio nessas condições. E aí eu encontrei aqui como 8.766 segundos-luz.